E aí beleza? Anteriormente em Silo, vimos que nesse local, com mais de 144 níveis no subterrâneo, milhares de pessoas vivem por lá há quase dois séculos. No entanto, há 140 anos atrás houve uma rebelião e todos os dados sobre o mundo fora do Silo foram destruídos. Inclusive livros de história da humanidade e relíquias, que são coisas antigas das pessoas de antes da rebelião, e segundo o pacto, o governo do Silo. Todos esses dados foram destruídos pelos rebeldes, então a única informação que é passada para as pessoas é que fora do Silo a Terra está completamente contaminada e o ar envenenado. Era proibido de sair, que apesar de ser um sistema organizado, onde pessoas têm seus trabalhos e alimento em abundância, algumas poucas pessoas começaram a questionar se fora do Silo realmente estava contaminado. Como Alison Becker, a primeira a sair depois de junto com George Winkins, descobriram o HD de antes da rebelião. E com as informações importantes que ela descobriu sobre como realmente era o Silo, ela acabou surtando. Pediu para sair do local e o seu pedido foi atendido. Justamente quando o marido dela ainda era xerife na época e ele leu a sentença, que ela deveria limpar as câmeras quando saísse para que todos vissem como realmente estava a Terra lá fora. Foi a primeira informação de como os limpadores saem e ela realmente limpou a câmera e depois morreu. Só que algum tempo depois, George Winkins foi assassinado, claramente um crime sem solução. Porém, Hustle Becker também foi no mesmo caminho das investigações. Ele descobriu informações extremamente importantes e também queria sair para ficar ao lado de sua esposa. E ele também limpou a câmera acreditando que o mundo e a visão que ele tinha estava tudo verde e lindo, mas também acabou morrendo envenenado. E quem ficou no lugar dele como xerife foi Juliette Nichols, ex-namorada de George e mecânica, que inclusive consertou o silo de uma catástrofe. Mas assim que ela foi nomeada, já teria vários homicídios para investigar. Primeiro o da prefeita, que assim que a nomeou como xerife, foi morta envenenada. E como o subdelegado era apaixonado por ela e uma paixão proibida, queria justiça, que apesar dele não gostar de Juliette, queria que ela o ajudasse a descobrir quem matou a prefeita. E em troca, ele ajudaria ela a descobrir quem matou George. Mas não tiveram muito progresso juntos e no último episódio, o delegado Marnes acabou sendo morto por um cara que até revelou o seu rosto. E Juliette no seu apartamento até teve um progresso, pois antes de morrer, o xerife Holston deixou importantes documentos sobre George e todo esse mistério para ela desvendar. Ok, Juliette foi chamada, pois agora mais um homicídio. O de Marnes e o novo prefeito Bernard, junto com o representante do judiciário, Rob Commons, estavam cogitando como ele morreu. Só que o lance era tirar o foco de assassinato e diriam que tinha a ver com o amor proibido dele com a prefeita Jals. E o judiciário até criaria um feriado para homenageá-los. Então, o funeral foi no pomar de maçãs do Silo e o novo prefeito, o interino, fez as homenagens meio sem saber o que dizer. E sem saber menos ainda, era Juliette, que saiu das profundezas como mecânica para ser xerife e estava mais perdido do que cego em tiroteio. Mas o funeral terminou, onde todo mundo mordeu a maçã e jogou no túmulo. E assim estava feito. Ok, Sandy, a secretária da delegacia, não gostava de Juliette, mas queria que ela descobrisse quem tinha matado Marnes e a prefeita, porque sabia que o judiciário iria inventar um bode expiatório e alguém inocente iria ser preso só para o pacto manter a ordem no silo. Isso estava começando a cheirar mal e sabia que Juliette era a única capaz de descobrir a verdade. Ok, ela então começou a investigar com seu novo subdelegado, Billings, justamente o cara que queriam colocar no lugar dela. E para achar os suspeitos, ela estava usando uma lista que justamente achou com Marnes. Ela então deu um jeito de despistar Billings e invadiu uma casa de um cara chamado Pratik Kennedy, que uns dias atrás deu um soco em Marnes. E mexendo no seu armário, descobriu que ao lado de veneno de rato tinha uma foto da prefeita. Isso já claramente o colocava como o maior suspeito, só que em resumo, Billings descobriu que o judicial queria prender outro cara. Só que ela pediu para emitir um mandato de prisão para Pratik Kennedy, mas era um plano inteligente de Juliette para descobrir quem foi o cara que implantou as evidências no lugar errado. E deu super certo, pois um cara chamado Doug Trombone apareceu, o mesmo que possivelmente matou Marnes. Ele era um candidato ao judicial e ela começou a correr atrás dele no silo, justamente no dia que estava tendo uma corrida para o topo em homenagem à prefeita e Marnes. Só que foi uma confusão danada e esse tal de Doug Trombone quase derrubou ela do silo. Só não conseguiu porque ela quebrou o dedo dele e depois foi ajudada pelos corredores a subir na escada, mas sabia agora a cara do possível assassino. Esse tal de Doug foi até a zeladoria. Ele estava trabalhando com o Rob Commons, seu aprendiz na verdade, contando que atrás da porta da zeladoria tinha mais do que só zeladores, e sim um trabalho que mantinha mais de 10 mil pessoas vivas dentro daquele silo. Só que Doug errou duas vezes, primeiro com Patrick e depois com Wilkins, e apesar dele querer ser sua sombra, seu aprendiz que protegeria o pacto e o silo. Segundo o Rob, ele só servia para dar a vida para proteger o silo. Então o empurrou e Doug caiu para a morte certa no silo. Ele era culpado pelas mortes da prefeita e do delegado, e estava conspirando para botar a culpa em outra pessoa. Só que agora Juliette acreditava que ele tinha se matado por ela ter descoberto tudo. Contando tudo isso para a juíza, então para a juíza, Juliette fez um bom trabalho, e agora estava feito. E como recompensa o prefeito deu a ela dois dias de folga, para ela poder ir à mecânica se despedir, e na ida ela passou pelo refeitório. Encontrou o Lucas, que estava estudando a imagem da câmera do lado de fora, e descobriu que a projeção da imagem de fora se repetia. Seguia alguns ciclos, e as luzes até formavam letras. Deixando Juliette impressionada, e até curiosa com isso agora. Ok, mas ela precisava voltar para a mecânica por dois motivos. Primeiro, ver o que sua amiga descobriu sobre uma câmera de vídeo, que basicamente não tinham formas de ampliar as lupas para consertarem ela. Que Juliette agora estava animada em ficar no cargo para continuar a descobrir a verdade sobre o silo. E o segundo motivo que ela estava ali, era porque ela foi até a máquina que escavou o silo, e iria buscar mais provas com as coisas que deixaram para ela. Todos aqueles objetos que ela tinha mostrou um flashback, que era um george que usava como pista para descobrir mais coisas sobre o silo e o futuro daquele lugar. Que inclusive deu a Juliette até um relógio, porém ele não funcionava. Aquele objeto plástico com um patinho na ponta era de george também, que foi encontrado no apartamento de Doug, claramente implantado. Só que para investigar sobre o que era, segundo as leis do pacto, ela precisava de autorização da juíza Matthews. E foi isso que ela fez, pediu autorização, e Rob Quamos autorizou, porém Billings ficaria na sua cola. Ela foi até Patrick Kennedy, que já estava de saco cheio de ser preso por uma coisa que não fez, e queriam informações de quem negociava relíquias legais no silo. Forçando ela a contar o que sabia, e ele deu um nome, o único que poderia, que não ferraria a sua vida. O lance que o objeto era de antes do silo, e o judiciário tinha mais informações sobre ele, e Rob até tinha uma sala com registro sobre relíquias. O nome que Patrick deu foi de Regina Jackson, que morava nos andares intermediários, e ela foi ex-namorada de George. Era justamente Regina que pegava todas as relíquias para George, porém ela não era uma traficante de relíquias, pois registrava todos os seus itens quando pegava. Só que revelou que George só a enganou para conseguir o que queria, e a deixou para ir para a mecânica. Provavelmente enganou mais uma pessoa por lá, para continuar com suas investigações, meio que provocando Juliette, para saber se ele disse a ela que amava também. O problema é que Rob descobriu que aquele objeto era de George, e isso gerou uma suspeita se Juliette estava mentindo ou não. Mas o prefeito livrou a pele dela, já que o artefato foi encontrado na casa de um assassino, que tinha fortes ligações com o judiciário, e era mais uma briga de interesses, mas quase custou a cabeça de Billings, pois foi ele que encontrou aquele objeto. Mas ok, depois de discutirem, Juliette foi embora, e Lucas, o cara do refeitório, estava lá novamente, só que dessa vez só para ver ela, tirando um sorriso de Juliette, pois o que ele queria aquela noite era apenas dar uma cantada nela. Já Billings sofria de uma síndrome que o fazia tremer, algo que até podia o expulsar do silo, e nem servia para ser policial, mas se esforçava por causa da sua esposa e filhas. Juliette, pensando bem sobre George e a sua tentativa de achar a verdade, estava até pensando em desistir, entregar o distintivo e voltar para a mecânica, mas sua amiga da mecânica a convenceu a não morrer na praia e voltar a investigar este caso. Então, naquela noite, ela foi até a casa de Regina Jackson, perguntando se foi ela que entregou George para ser morto. Ela colocou um ruído no ventilador e contou que existe um homem que vinha à noite fazendo perguntas. Ele não mostrava o rosto e só vinha para fazer chantagem com Regina. Ela então teve que contar o que sabia sobre George, senão mataria o quem ela amava. Só que antes, em troca do HD, ele deixou algo da mãe dele, escondida dentro do tapete, algo que era antes do silo, antes da mentira, segundo ela. Mas, entregando a Juliette, disse que ela não poderia falar em voz alta o que visse, senão ela estaria morta. E o que Regina entregou a ela, embrulhado, na verdade, era um livro das aventuras da Geórgia para crianças, e lá tinha foto das florestas incríveis de Chatalouche. E também dos rios e dos animais, algo que só tinha nos livros de histórias que foram destruídos na rebelião. Deixando ela maravilhada com aquilo, mas nesse episódio, algo maior foi revelado. Pois Juliette Nicholson estava sendo vigiada por câmeras, assim como todos naquele silo. E o que ela estava vendo fez um rapaz pedir para o outro chamar alguém. Mesmo ele estando dormindo, pois aquilo era extremamente importante. Que loucura! Flora, aquela senhora que colocou a ideia na cabeça da mulher do xerife, era uma das mulheres que o seu nome estava escrito na capa daquele livro. Onde na enfermaria ela ficava sonhando com o mundo lá fora e com o oceano, porém, ela via delírios, era constantemente medicada por isso e sempre ficava sedada. Por isso que a ficha dela estava nos documentos que Huston deixou para Juliette. Mas olhando ela pelas câmeras, agora descobrimos quem é o vilão dessa história. Rob Comons, o representante do judiciário, que disse apenas para segui-la. Ela puxou informações sobre Glória e viu que ela estava no departamento médico com problemas mentais e foi fazer uma visita. No entanto, a enfermeira não deixou elas ficarem sozinhas e Juliette estava incomodando a paciente. Ok, naquela manhã, no 26º andar, estava tendo uma briga e Juliette desligou o rádio, pois precisava falar com a juíza, que estranhamente, bem naquele dia, ficou gripada e não foi trabalhar. Mas no 26º andar, estava rolando uma briga estranha em um bar e várias pessoas foram presas e Billing estava maluco com uma xerife que desligou o rádio e até teve que mentir sobre onde ela estava para o prefeito. Ok, ela então foi sincera com o subdelegado e disse que estava rolando vários assassinatos naquele lugar e a cada dia que passava, ela descobria algo novo. E isso estava fazendo ela pirar da cabeça e ela queria que Billing se fizesse vista grossa enquanto ela resolvia isso. E apesar de Billing seguir o pacto à risca, iria fazer isso para ajudar Juliette. Ok, naquela noite, ela foi no refeitório ver as tais luzes de Lucas que nós sabemos que são estrelas. Foi o momento que ficaram juntos e ela queria saber se ele já tinha visto algo diferente. Ele citou que viu uma estrela cadente e tentou beijá-la, mas não foi uma boa ideia. E Juliette foi embora deixando Lucas lá. Só que com aquele livro, Juliette começou a entender o que eram constelações de signos, só que mal sabia que ainda estava sendo vigiada por isso. Ela falou com o prefeito e ele disse que foi ameaçado pelo que Juliette estava sei lá fazendo o que e depois ela foi falar com a juíza para saber o porquê mentiram que Gloria estava presa e drogada e porque a juíza inventou uma doença justamente agora que precisavam dela. Porém, Juliette disse que precisava falar com Gloria sozinha sem estar drogada, precisaria de duas horas apenas ou menos e estaria de volta na mecânica e não incomodaria mais a juíza sendo xerife. Só que a juíza não podia abrir o bico. Disse que não poderia fazer nada e nem dizer nada porque ela tinha que parar com sei lá o que ela estava fazendo senão eles agiriam. Aí foi que Juliette começou a perceber que estava sendo vigiada e que eles sei lá quem sejam estavam manipulando até a juíza. Bom, realmente sabemos que Rob estava na cola dela vigiando suas filmagens e cada passo que Juliette fazia. Só que naquela noite ela foi falar com seu pai o doutor Pat Nichols e ela queria a ajuda dele para ajudar a tirar Glória do seu leito por duas horas pois ela precisava resolver um problema. Ele foi um pouco relutante mas fez isso por sua filha entrando no quarto de Glória e levando para passear segundo ele chegando ao berçário mas ela ainda estava muito sedada e para poderem conversar teve que reverter a sedação mas teve um efeito colateral e teriam que esperar algumas horas. Rob estava impaciente pois Juliette entrou em um ponto cego em um lugar que não era monitorado por câmeras e queria saber onde ela estava só que mais tarde Glória acordou confusa mas Juliette se apresentou e seu pai também porém Glória lembrou que Pat Nichols já trabalhava para eles e foi ele como doutor que impediu ela de ter filhos há 40 anos atrás e não gostava dele e ele teve que sair da sala. Então ela mostrou o livro que foi dela um dia e deu para a mãe de George pois ela era uma deles um grupo que se chamava os protetores da chama que desde que houve a rebelião eles colocaram alguma coisa na água para que todo mundo dentro do Ciro se esquecesse de como era o mundo antes com o simples intuito de apagar o passado e criar um novo regime mas os protetores da chama guardavam coisas daquela época com o objetivo de permanecer a lembrança o livro era a última lembrança que ela tinha até que a pegar e teve que dar o livro para a mãe de George mostrando a Juliette o que ela mais gostava o mar que era o imensidão de água e tinha um cheiro único mas Glória revelou também que a mãe de Juliette não era uma protetora da chama mas era curiosa sobre e talvez algo aconteceu com ela por essa curiosidade depois disso Juliette discutiu com seu pai sobre o que ele era obrigado a fazer e levou Glória para o seu quarto então o lance das flores estar na frente do espelho é porque o xerife Houston descobriu sobre as câmeras e Juliette então ligou os pontos e agora também sabia então bloqueou o espelho e no tubo de ar ela finalmente encontrou o HD do xerife e precisava ir embora e assim que a tropa especial do judiciário apareceu Juliette já tinha desaparecido terminando assim os episódios 5, 6 e 7 de Oscilo série de mistério e suspense de 2023 da Apple TV e o desenrolar dessa primeira temporada veremos nos próximos vídeos do canal esse foi o Solucionando Filmes até o próximo vídeo valeu nós e aí e aí e aí e aí